Eu pinto desde criança, eu tenho trabalhos que remontam de quando eu tinha sete anos de idade. Minha mãe era pintora também, pintava. Minha mãe fez belas artes em Salvador, na Bahia, era uma mulher belíssima fisicamente, foi modelo de grandes artistas na Bahia, e ela me incentivou muito, desde criança. Ela me apresentou Van Gogh, por exemplo, e falou, meu filho, este é Van Gogh. E ela falava Van Gogh, porque ela tinha uma pontinha holandesa. Então, ela falava, e ela apresentou Van Gogh para mim, quando eu tinha sete, oito anos de idade. Com doze, treze anos, eu curtia Portinari. Toda criança pinta, e a pintura da criança sempre é significativa. Depois, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai se afastando. A maioria das pessoas, as pessoas normais, agem assim. Mas eu, como não era uma pessoa normal, continuei. Aí eu não queria ser classificado como normal, jamais. Mesmo porque os normais não apresentam absolutamente nada de novo. Eu tenho muitas dúvidas. O meu trabalho, por exemplo, a minha pintura, ela é construída... Metade da minha pintura é a intuição mais pura. E a outra metade da minha pintura são as minhas dúvidas. A minha dúvida é a propósito de tudo e de todos. A minha dúvida é permanente. O meu trabalho, eu sou o arquiteto dos meus pesadelos. Eu sou o arquiteto das minhas inquietudes. E é através delas que eu construo o meu trabalho de arte. Eu não dou respostas, jamais dou respostas. Eu faço perguntas, 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 perguntas. Eu começo a me sentir uma inquietude, uma estranheza. E começo a girar, girar pela casa. E aí vai se formando alguma coisa em mim que eu não sei exatamente o que é. Aí eu começo o trabalho. E à medida em que eu desenvolvo o trabalho, é que o trabalho se plasma. Então, o que acontece? Por exemplo, eu disse que sou o arquiteto das minhas inquietudes. E é isso mesmo, eu não tenho medo, eu não me assusto com a formatização, a formação das imagens, das formas, o surgimento das formas. Pelo contrário, eu me encanto com a diluição dessas mesmas formas. É um trabalho, uma linguagem de arte. Quando você fala de arte, a sua linguagem já também faz parte desse mundo. É uma linguagem sui generis. Não, eu não quero ser definido. Eu não. Eu quero me sentir, não ser definido. E ser sentido, ser percebido. Isso sim. Eu quero me sentir, não ser definido.